Bem amigos, nós estamos aqui em São Fernando, cidade distante de Caicó, pelo menos 18 quilômetros. Foi aqui nessa cidade, na zona rural, na noite de ontem, que o agropecuarista José Fernandes, 74 anos de idade, foi morto em um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Aqui em São Fernando, pelo menos este ano de 2019, já foram pelo menos três mortes violentas. Uma delas, inclusive, chamou a atenção que foi o caso de uma doméstica que foi assassinada e teve o corpo enterrado no quintal da casa pelo próprio marido. Agora, novamente, infelizmente, São Fernando volta a ser palco desse homicídio, de um latrocínio, aliás, em que o agropecuarista José Fernandes, que tinha 74 anos, estava na comunidade, no seu sítio Angicos, quando elementos encapuzados e armados chegaram e queriam dinheiro do leite. Anunciaram o roubo, a vítima tentou se esconder com a família, mas acabou sendo surpreendida pelos elementos armados, que efetuaram disparos, infelizmente ceifando a vida do agropecuarista. O corpo do agricultor está sendo sepultado, inclusive, nesse momento, final de tarde, domingo, em Caicó, com um clima de grande comoção, uma pessoa querida, uma pessoa conhecida, né, na cidade de Caicó e também na cidade aqui de São Fernando. A Polícia Militar de São Fernando, sob o comando Sargento da Silva, policiais da Delegacia da Polícia Civil, estão, realizaram um trabalho nessa noite de ontem, madrugada de hoje, mas até o momento, nenhuma informação, apesar de alguns suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados. O caso será investigado pelo delegado da Polícia Civil em Caicó, doutor Leonardo Germano, que irá se debruçar no inquérito policial, irá apurar esse crime de latrocínio, roubo seguido de morte, nessa noite de ontem, no sítio Angicos, fica bem próximo aqui à cidade de São Fernando. Os elementos, além de levarem uma arma de fogo, um revólver pertencente à vítima, levaram outros objetos, segundo as informações apuradas pela nossa reportagem. A pequena e pacata cidade aqui de São Fernando vive mais uma vez o drama da violência. É uma cidade pequena, 18 quilômetros, repito, de Caicó, mas vive, infelizmente, essa onda também de insegurança, de violência. Reportagem Cardoso Silva.